O Zias Moraes, primeiro secretário com a palavra. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias, 013-5 de 2023. Iniciativa, prefeito, altera o dispositivo da lei 15.185 de 29 de junho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para 2024. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.099 de 29 de junho de 2023. Publicada a instrução, pareceres em emenda no Diário da Câmara 11.107 de 11 de junho de 2023. Publicada a instrução, pareceres em emenda no Diário da Câmara 11.132 de 22 de junho de 2023. Publicada a instrução, pareceres em emenda no Diário da Câmara 11.137 de 29 de junho de 2023. Emenda modificativa 307-0001-2023. Votação global e simbólica aprovação. Maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, projeto emenda modificativa. Para discutir, vereador Serginho do Posto, dez minutos conforme acordo improrrogáveis, com direito a partes. Com a palavra, vereador Serginho do Posto, na tribuna. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a todos os membros da mesa, vereadores, vereadoras. Essa sessão é uma sessão, eu acredito, muito importante, porque nós temos a votação em primeiro turno do orçamento do município de Curitiba para o ano de 2024. Ela tem uma função, o orçamento tem a função administrativa e social, pois todos os investimentos, serviços prestados à população, estão orçados para este projeto que nós estamos discutindo. É importante fazer alguns destaques, que ao longo dos anos, o município de Curitiba vem mantendo um equilíbrio orçamentário, ou seja, é a capacidade de fazer a sua arrecadação, fazer investimentos e manter o equilíbrio com o provável superávit. Isso faz com que os investimentos aconteçam, ou seja, a capacidade de investir faz com que o município tenha um sobressalto na qualidade de serviços e qualidade de vida dos cidadãos. Eu acho que a principal função do orçamento público é a função social em atender a população. É importante também frisar aqui que esses 11 bilhões e 300 milhões, que é a estimativa de arrecadação para o próximo ano, ele tem uma finalidade importante no investimento do município de Curitiba, em torno de 520 milhões de recursos próprios. Nós temos também quase 280 milhões de investimentos, que são aqueles grandes investimentos que estão sendo aportados ainda este ano de 2023, que são aquelas grandes obras do BID, da agência francesa, e do New Bank, ou seja, a grande parcela chegando em quase 900 milhões de investimentos. Por que eu destaco isso? Porque a capacidade de investimento do município, ele reflete na condição financeira do município. Então, quando o município tem a capacidade de investir, é sinal que ele está fazendo com que, cumprindo suas metas fiscais e tributárias, e fazendo com que o município ainda tenha essa capacidade de investimentos de recursos próprios. É importante também destacar que a receita do município, a previsão orçamentária, esse recurso, eles são oriundos de arrecadações através de impostos e taxas. E aqui eu quero destacar que o município de Curitiba tem uma previsão de arrecadação de receitas correntes, nós estamos falando só das receitas correntes, em torno de 6 bilhões e 700. A transferência da União, que é o governo federal, ele tem a previsão de transferir ao município 1 bilhão e 770 milhões, e o governo do estado do Paraná, a previsão de transferência de 1 bilhão e 531. Ou seja, o recurso próprio do município, ele faz com que o valor desse total, ele seja muito robusto, fazer frente aos serviços prestados à população. Este é um importante destaque técnico no ponto de vista orçamentário. Quero dizer também que esta Câmara, além dos 520 milhões, essa Câmara passa a contribuir com mais 71 milhões, que são aquelas emendas individuais e coletivas que, ao longo dos meses, nós debatemos nesta Casa. Então, foram efetivadas 908 emendas, sendo 775 individuais e 133 coletivas, distribuídas em várias áreas. Destaque aqui a área de assistência social, saúde, educação, segurança, que tiveram este olhar da Câmara em atender a esses setores. A cada ano, esta Câmara tem recebido um número maior de entidades que buscam na Câmara para serem desenvolvidos seus projetos ofertados para a população de Curitiba. E aí nós temos visto instituições na área de esporte, na área de assistência social, na área de educação, na área de saúde, e aqui é um destaque importante aos hospitais, que esta Casa sempre tem estendido de forma solidária e muito responsável aos hospitais, para que haja um incremento em seus orçamentos também. Portanto, este orçamento, ele vai se compondo, ele faz essa composição em que é possível atender alguns serviços através de emendas. Então, nós destacamos, e aqui eu quero agradecer ao presidente desta Casa, ao vereador Facnello e ao vereador líder do governo, em que as discussões que nós fizemos para ampliações de emendas, que este ano chegou a uma cota de 1,8 milhão, foi um esforço de várias reuniões que nós tivemos junto ao Executivo, também aqui eu rendo a minha homenagem ao nosso secretário de governo, Luiz Fernando de Amor, e ao Eduardo Pimentel, vice-prefeito, e ao governo Rafael Greca, que entenderam a possibilidade de nós ampliarmos essas emendas. Ou seja, tivemos uma parte desta cota que serão destinadas a um setor importante, que é o meio ambiente, a gente chama de emendas carimbadas, e aqui os vereadores tiveram em torno de 500 mil reais para destacar para esta pasta tão importante que é o meio ambiente, e esse entendimento que foi possível, entendimento político, entendendo que o orçamento poderia ser ampliado. Isso quem ganha também é a população de Curitiba. Ou seja, nós estamos falando em quase 900 milhões de investimentos. Nós não estamos falando aqui de despesas correntes, o dia a dia da cidade. Nós estamos falando em incremento orçamentário que passa a ter a partir desta aplicação de recursos. O município tem tido uma preocupação também com a reforma tributária, que há um entendimento que pode ser prejudicado ao longo dessa reforma, ainda não é claro isso, mas há uma tensão. Nós observamos que a cota parte do ICMS ao longo dos anos teve uma queda, nós tivemos uma perda em relação ao repasse deste imposto ao município, e isso também prejudica, porque você deixa de executar algum serviço à população. Quero destacar também que o município, ao longo desses anos, ele procurou, de alguma forma, ter um orçamento participativo, ou seja, criou o programa Fala Curitiba, e também nós replicamos aqui na Câmara, que o Fala Curitiba são as sugestões em que a população, através das audiências públicas, consultas públicas, sugerem alguma melhoria ou algum investimento em todas as áreas que o município oferta à população. Isso foi feito de uma forma muito organizada, que ao longo dos anos, o município veio aprimorando esse programa, nós aqui na Câmara replicamos esse programa, que é uma forma muito objetiva e participativa do munícipe vir a influenciar no orçamento, ou seja, essas propostas podem ter efeitos, e a gente torce para que todas as metas físicas estipuladas, desde a Lei de Diretrizes Orçamentárias e agora com a aprovação da Lei Orçamentária, sejam atingidas. E se não forem, nós temos aquela reunião anual em audiência pública, que são explicados os motivos que, por um acaso, não foram implementados. Isso faz com que você tenha uma participação muito forte, e a gente observou que este ano a participação foram mais de 33 mil sugestões, mais de 11 mil participações nesse processo de elaboração dessa peça orçamentária. São três etapas, nós tivemos a primeira etapa, que foi o PPA, depois fizemos a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre, e agora, desde setembro, final de setembro, nós começamos a analisar e discutir na Comissão de Finanças e com toda a Câmara Municipal, a Lei Orçamentária, que deverá ser aplicada no próximo ano. Então, essas fases do orçamento, eu diria que... 30 segundos. ...muito importante, é que agora, hoje, nós faremos a primeira discussão. Nós limitamos o tempo em 10 minutos, espero que eu tenha transferido algumas informações importantes às senhoras e senhores vereadores, que também não participam diretamente na Comissão de Finanças. Devolvo a palavra, senhor presidente, agradeço a oportunidade da discussão. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Estamos no segundo item da pauta, projeto de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estava inscrita a vereadora Indiara Barbosa. Abre mão da discussão para discutir o próximo projeto. Para discutir, inscrita a vereadora professora Josete. Com a palavra, 10 minutos. Bom dia a todos e todas, senhor presidente, demais presentes, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sempre gosto de trazer aqui, do início das discussões, um pouquinho do conceito do que são as leis orçamentárias. Acredito que, para muitas pessoas ainda, isso é colocado como algo inatingível, que não é possível entender. E, por isso, eu acredito que é importante que a gente sempre traga elementos para as pessoas refletirem. e perceberem que a lógica do orçamento da cidade é muito semelhante à lógica do nosso orçamento de casa, do dia a dia. Então, sempre lembrando que o orçamento, determina as receitas do município e fixa as despesas, como na nossa casa. Vamos pegar um exemplo. Nós temos o nosso salário, ou aqueles que vivem na informalidade tem também uma renda. E nós temos as nossas despesas mensais, com água, luz, habitação, saúde, educação, alimentação. Então, nós temos que tentar equilibrar aquilo que nós temos como renda com os valores que nós temos a partir dos nossos compromissos, das nossas despesas. e é assim que a gestão municipal precisa agir para manter esse equilíbrio. Nem sempre é possível. Às vezes, há questões que nos... que aparecem ao longo de um ano ou mais e que acabam comprometendo mais os recursos do município. Nós, hoje, felizmente, na atual gestão, nós temos um equilíbrio, mas já tivemos, por exemplo, na gestão, onde Beto Richa e depois, na sequência, Luciano Dutti foram prefeitos, e tivemos aí um número enorme de valores que não estavam não estavam registrados no orçamento. O que nós chamamos de recursos não empenhados. E isso mascara o orçamento. Então, na verdade, vinha se acumulando já de um tempo dívidas que não apareciam na prestação de contas. e isso fez com que o município entrasse em um período de desequilíbrio orçamentário e financeiro. Mas, dando continuidade à explicação das leis orçamentárias, um prefeito, quando assume, ele precisa encaminhar para a Câmara o PPA, que é o Plano Plurianual. Como o nome já diz, é um plano determinado para alguns anos. Então, corresponde a quatro anos. E ele vai vigir a partir do segundo ano de uma gestão e terminar no primeiro ano da próxima gestão. Por que isso? Para que nós tenhamos continuidade. Imaginem se um prefeito assumisse e não tivesse já um orçamento determinado. seria impossível praticamente naquele ano ele dar continuidade ou criar novos programas e ações. Então, esta é uma legislação nacional que todos os níveis de executivos, seja União, seja Estados e Municípios, seguem essa regra. O Plano Plurianual é como se fosse a tradução de um plano de governo. Então, tem as diretrizes macro que serão desenvolvidas ao longo desse período. A outra lei orçamentária é a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é como se fosse um desdobramento do PPA, porém, especificando as ações em cada ano. Então, é ainda uma lei mais genérica, dando um exemplo concreto. Eu sou professora, daí sempre do exemplo da educação. Então, vamos imaginar que no PPA o município determinou que ao longo dos quatro anos vai construir oito escolas. Na LDO, o município vai dizer quantas escolas serão construídas no próximo ano. Então, vamos imaginar que sejam duas. E, na LOA, nós vamos ter onde essas escolas serão construídas e o valor da construção de cada uma dessas escolas. Então, essa é a dinâmica das leis orçamentárias. E, hoje, nós estamos discutindo a LDO novamente. Na verdade, a LDO, ela vem para essa casa no primeiro semestre, tem que ser aprovada até o final de junho, até 30 de junho. E a LOA, ela chega no segundo semestre, como nós estamos debatendo aqui, ela deve ser aprovada até o final do ano. Então, muitas vezes, para se adequar à LDO, à LOA, porque, ao longo do tempo, podem ter algumas alterações de um remanejamento de recursos ou de ações que não estavam previstas para esse ano e que acabaram tendo algum tipo de alteração, então, nós temos, neste momento, essa adequação. Depois, aqui na sequência, vou ler rapidamente algumas coisas que estão sendo propostas. se adequa à LDO, por isso, nós temos emendas e o projeto da sequência é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, o PPA, a LDO e a LOA sempre têm que ter coerência entre si. Não posso colocar lá na LOA uma ação ou algum programa que não estava previsto no PPA, assim como também não posso colocar na LOA algo que não esteja previsto na LDO. Então, por isso, hoje nós temos essas duas propostas de lei orçamentária na pauta para fazer essas adequações. Então, a gestão encaminhou aqui algumas alterações em relação ao quadro de ações, ações orçamentárias do plano plurianual. Então, o programa Viva Curitiba que não dorme, há alterações propostas em relação a transferências de recursos em entidades privadas que atuam na área de prevenção e cuidado, e também na recuperação e reinserção social de dependência de álcool e drogas. Então, também em relação à Esmelge, que o programa é Viva Curitiba Cidadã, Desporto e Lazer, também alterações em relação à aquisição e reposição de equipamentos, desenvolvimento de atividades esportivas, transferência de recursos para entidades que atuam com o desenvolvimento esportivo e de lazer, e na área de lazer, também desenvolvimento de atividades esportivas colocadas à disposição da população. Ainda também no programa Curitiba Viva Curitiba Cidadã, não vou ler tudo, porque já está acabando o meu tempo, mas são todas as ações na área de esporte, lazer e juventude. Então, acho que é importante a gente sempre trazer esses elementos, porque a população precisa se apropriar dessas informações. É o orçamento que vai definir quais as prioridades para a aplicação dos recursos do município. Os cidadãos e cidadãs pagam impostos, esse é um recurso do povo, portanto, o povo precisa acompanhar, sugerir e realmente participar dessa legislação que é muito importante, que define as nossas vidas. Obrigada. Obrigado, vereadora. Professora Josete, encerrada a discussão do item número 2 da pauta, alterando o dispositivo da Lei 16.185, ressalvada, a emenda modificativa. Pergunto se algum o vereador deseja encaminhar o voto. Não há inscritos para encaminhamento, vamos então à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Presidente, um breve registro enquanto da votação. Para informe e registro, o assunto diante do vereador Mauro Bobato com a palavra. Na verdade, só agradecer ao vereador Tito, Tico, Indiara, o Sabino, a Tânia, a Nori, tiveram a oportunidade de presencialmente ir lá prestigiar a entrega do voto do louvor proposto pelo aniversário dos 80 anos do meu pai e sei que todo mundo tem uma dinâmica difícil para conseguir acompanhar, mas agradecer a presença deles lá, a brilhantar o evento lá e, inclusive, os ex-vereadores, Caio De Rosso, Sabino, tiveram a oportunidade porque é uma história de vida, política passa, amigos ficam. Obrigado, presidente. Sabino ainda, nosso vereador, está aqui presente, também esteve lá na festa. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Preciso fazer o registro, desculpa, então, coloquei mal, é que o Sabino passou, inclusive, passou pela manhã lá. Obrigado, Sabino. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Vereadores e vereadoras votando, Alexandre Leprevô, João das Cinco Irmãos e professora Josete. Vereador João das Cinco Irmãos votou, vereador jornalista Márcio Barros, vereador Alexandre Leprevô. Encerrada a votação, 33 vereadores e vereadoras registraram seus votos, vamos ao resultado. 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, aprovado o projeto. passamos à votação da emenda, emenda modificativa número 307-00-001 de 2023, de autoria do senhor prefeito. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há encaminhamento de voto na emenda, peço ao vereador Serginho do Posto, com a palavra para encaminhar a emenda, cinco minutos. Bem simples, vereador. Esta emenda, ela trata de alteração na subfunção, na subfunção 812, na subfunção 813 e no programa Viva Curitiba Cidadã. Essas emendas, elas ficam alinhadas agora ao projeto. Então, são emendas técnicas que alteram as três metas físicas e o órgão executor. Então, seriam só emendas técnicas também, e os vereadores já tiveram acesso a essas emendas. Muito obrigado. Encaminhado o voto sim do vereador Serginho do Posto, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Vamos, então, à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos na emenda modificativa. Encerrada a votação, 33 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda aditiva. Não há vereadores inscritos para justificar o voto. Passamos, então, a leitura do próximo projeto na pauta. Com a palavra, vereador Osias Moraes, primeiro secretário. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias, 013-0006 de 2023. Iniciativa prefeito, estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2024. publicada a apresentação no Diário da Câmara, 11.099 de 29 de nove de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 11.107 de 11 do 10 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 11.138 de 30 do 11 de 2023. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, projeto e emendas. Para discutir, inscrito o vereador Serginho do Posto com a palavra, 10 minutos, improrrogáveis com a Parques. Senhor presidente, eu cometi uma grafia anterior que eu achei que 10 minutos era para discutir os dois projetos. E, na verdade, nós tínhamos tempo para as duas, eu cheguei um pouco atrasado aqui na reunião e eu entendi agora que é 10 minutos para cada projeto. Então, voltando um pouquinho na LDO, o projeto que nós discutimos no primeiro bloco, como eu falei, reservei mais para falar da LOA, então, eu gostaria de falar um pouquinho da LDO, que foi o projeto anterior, só para informações complementares, em que destaca-se os projetos que estão elencados para a execução no próximo ano. Então, nós temos aqui a complementação da extensão da Norte e Sul da linha verde, temos a linha, o Inter 2, que também é ampliação da capacidade e velocidade do Inter 2, tem o BRT Leste-Oeste, que é aumento de capacidade e velocidade desse BRT, temos a gestão de risco no bairro da Caximba, da FD, Agência Francesa de Desenvolvimento, temos a drenagem e gestão de risco parque nas bacias Baraguí, Belém, Atubo, Iguaçu e Ribeirão dos Padilhas. Este, eu diria que é um projeto muito importante, muito importante, devido às cheias que, ao longo dos meses de chuvas, também assolaram o nosso município. Meio ambiente na área de lazer, temos ampliação, implantação de parques, implantação e revitalização de quatro, implantação de um parque, horto municipal será revitalizado, os dois, os cemitérios municipais serão cinco, que terão melhorias, também na área do passeio público, Museu de História Natural, Jardim Botânico e Zoológico, manter os quatro próprios mantidos, a geração de energia renovável, tem dois projetos que estão sendo desenvolvidos, hospital veterinário, que é a implantação desse hospital, há muito tempo aguardado pela população, na habitação social, projeto de infraestrutura e dez projetos no fundo de habitação de interesse social, programa Caminhar Melhor, que são dez quilômetros de calçados, dez quilômetros de ciclovia, pavimentação alternativa, que é o plano de gestão na malha viária, que vem acontecendo ao longo desses anos, a obra de circulação de infraestrutura, também, frese e recap para essas vias, iluminação pública, implementação de seis quilômetros de rede ampliadas e o início da PPP da iluminação, que acredito que a partir de agora sai esse projeto papel, a drenagem e saneamento, um programa para isso, na saúde, reforma e ampliação, turismo, a revitalização, na assistência social, são duas reformas e uma construção de equipamento, no abastecimento alimentar, a construção e requalificação de uma e reforma de dois espaços, na cultura, duas reformas e uma requalificação em espaços também culturais, na educação, uma área muito sensível ao município, centro de educação infantil, CEMEI, mais popularmente conhecido como creche, construção de quatro e uma reforma de um equipamento, nas escolas municipais, a construção de uma escola e três reformas em ampliação, uma quadra coberta, implantação de dois faróis de saber em construção, o CEMEI, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, implantação de mais dois, no Centro de Apoio Estratégico Educacional, também implantação de um, na circulação e sinalização de trânsito, 217 intervenções e outros serviços aqui elencados. Isso aqui nós destacamos pela importância dada à LDO. Mas a LDO, ela traz essa diretriz de atendimentos às metas físicas, que aí nós falamos de implantação e quantitativo, de quais seriam esses equipamentos que serão atendidos, e a LOA, ela consolida o orçamento através dessa previsão orçamentária de 11 bilhões e 300 milhões, que atende a todos os serviços do município de Curitiba à população. É importante destacar também que nós teremos algumas emendas modificativas na LOA, eu já gostaria de falar delas, a 307.2 é uma emenda de iniciativa do Executivo, que ela trata-se do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, uma alteração da natureza de despesas, onde ela elenca atividades e reposição de equipamento permanente do FEMEL, e também na função de desenvolvimento de atividades esportivas à disposição da população no esporte FEMEL. Também transferências de recursos para as entidades que atendem com desenvolvimento esportivo e lazer no município de Curitiba. Esta, ela é praticamente voltada à ESMEL, já está emenda. Nós temos mais uma alteração de emenda que é no Fundo Municipal de Saúde, é o contrato de gestão no grupo e a fonte 31495 de 7 milhões de reais, sendo que a manutenção dos programas de saúde disponibilizados à população serão na ordem do mesmo valor, Atenção Básica de Saúde 3 milhões e 4 milhões para Serviços de Tecnologia e Informação e Comunicação. Esses grupos que estão elencados nesta emenda 307-5-2023. A 307-04-2023 trata-se também de uma alteração do Fundo de Abastecimento Alimentar, a construção de equipamentos de abastecimento do FAAC na administração regional SIC construir uma fazenda urbana. Ela também passou a apresentar a ação da construção dos equipamentos no FAAC, este que é o fundo de alimentação. E a emenda 304-3-2023, que é voltada à reserva de contingência, onde são 19 milhões e 895 na operação e depois o órgão orçamentário de encargos gerais, 2 milhões, sendo que ele foi distribuído da seguinte forma, 2 milhões em indenizações de instituições, 12 milhões e 395 para obrigações tributárias e contributivas, 2 milhões e 200 na dívida contratual resgatado e 1 milhão e 300 para equipamentos e material permanente. Essas são as emendas também propostas que já foram aprovadas na comissão na LOA. A LOA, como eu já havia dito, é um instrumento orçamentário que nós devemos acreditar que ela tem a sua função social, administrativa e o objetivo dela é trazer qualidade de vida à população, com os investimentos previstos e dando continuidade aos serviços ofertados no município e a toda a população. Esse é o objetivo social da LOA. Eu também queria fazer em tempo um agradecimento à equipe da Câmara, em especial à Comissão de Finanças, os servidores que, desde quando chegaram as peças orçamentárias aqui na casa, eles têm se debruçado de forma muito irresponsável e trazendo dados para que a Comissão pudesse observar e discutir esses projetos. De forma muito técnica e de uma forma muito envolvida, também fizeram, tiveram a iniciativa de elaborar uma reunião junto com a FAS para que explicasse melhor de que forma que as assessorias, e aqui eu destaco que todos os vereadores destinaram assessores para a participação dessas reuniões técnicas, para que as emendas tivessem uma possibilidade de aprovação e que ela fosse feita de uma forma técnica, evitando atrasos nos repasses, é o que a gente acredita, para as instituições que dependem dessas emendas. Então, a FAS veio até essa Câmara e explicou as assessorias de que forma que poderiam ser direcionadas essas emendas na área de assistência social. Então, fica aqui em nome da Comissão de Economia e Finanças os agradecimentos a toda a equipe que ajudou a construir todos os pareceres e acompanho o dia a dia das nossas reuniões. Em tempo, fica esse agradecimento e também a todos os vereadores da Comissão que, várias vezes convocados, tivemos quórum suficiente ou quórum total nas reuniões para as deliberações. Então, fica aqui também esse registro. É importante dizer que a gente espera que o orçamento tenha essa possibilidade arrecadatória. A gente observa que os investimentos parecem... Conclua, vereador. Oi, vereador. Tem quantos segundos? 30, já está correndo o tempo. Agradeço. Mas também é importante destacar outros quadros dentro do orçamento que estão anexados ao projeto que trata de renúncia fiscal, trata de reposição no regime próprio da Previdência e outros quadros que são importantes para uma análise contábil e uma análise responsável por parte dessa Câmara. Então, fica aqui, senhor presidente, já devolvo a palavra. Agradeço a atenção e a concessão da palavra novamente. Obrigado. Bem falado. Obrigado, V. Exª. Vereador Indiara Barbosa. Conselho, a palavra, a excelência. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, senhor presidente do Zeglin e população também que nos acompanha. Como foi falado, nós estamos discutindo a lei orçamentária anual, a LO, o orçamento do município e é, sim, eu diria que o projeto mais importante que nós votamos esse ano. E é também o projeto mais importante porque a gente está falando do dinheiro do pagador de impostos. É um orçamento muito relevante. Então, nós temos, a prefeitura tem quase 13 bilhões de reais e, sem as despesas intraorçamentárias, 11,3 bilhões de reais de orçamento. vamos pensar qual é a empresa hoje em Curitiba que fatura esse valor que tem no seu orçamento mais de 10 bilhões de orçamento. São pouquíssimas. E eu pergunto para os senhores se os senhores fossem auditores, conselheiros, administradores de uma empresa que tem um orçamento tão relevante. Qual é a responsabilidade dos senhores em fazer a validação em votar, em assinar, em aprovar esse orçamento? Que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aprovando o orçamento de uma empresa bilionária. Bilionária. Então, é muito dinheiro. É uma empresa que tem 26 mil funcionários, que teria 1,7, quase 1,8 milhões de clientes, que somos nós, cidadãos, que utilizam o serviço da prefeitura todos os dias. Então, é muita gente e é muito dinheiro. É muita responsabilidade nossa aprovar esse orçamento e não só aprovar, como também fiscalizar e acompanhar a execução do orçamento. também é a responsabilidade da comissão, da qual eu faço parte, junto com o vereador Serginho, que discutiu o projeto, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. E é importante, são as despesas da prefeitura onde é gasto o dinheiro do pagador de impostos. E eu gostaria também de sublinhar e enfatizar alguns valores importantes. quase mais da metade desse orçamento é gasto com despesa com pessoal e encargos e despesas previdenciárias. São 6 bilhões de reais, metade do orçamento gasto com folha de pagamento. Outros gastos relevantes, a área de saúde, 2,8 bilhões de reais, a área que mais recebe recursos no município. A área de educação também é a segunda área mais relevante depois das despesas que eu comentei com folha de pagamento. A área de educação recebe 2,3 bilhões de reais. Então, é um valor muito relevante. Às vezes, as pessoas, eu já escutei isso das pessoas, a gente não está pagando, por isso que às vezes o serviço é ruim, por isso que às vezes demora mais de um ano para conseguir uma consulta com especialistas. Não, está errado isso, a gente está pagando o cidadão está pagando e está pagando caro. É muito dinheiro que vai para a prefeitura e que vai para prestar esses serviços de saúde, de educação, de segurança. E essas duas áreas, claro, a gente tem os limites constitucionais, de 15% para a saúde, de 25% para a educação. Além dos limites, a gente tem mais recursos ainda, no caso da saúde, que são as transferências do SUS, do governo federal. e esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Então, às vezes, fica essa reflexão. Será que falta dinheiro? Essas áreas também, a gente teve muita demanda nas consultas públicas, saúde, educação, foram áreas que tiveram bastante demanda. E fica esse questionamento, será que é porque falta recurso ou será que a gente tem espaço, sim, para melhorar a gestão, para gerir melhor o dinheiro do pagador de impostos e entregar um serviço melhor para o cidadão? Algumas áreas também relevantes, gastos com investimentos, obras, no orçamento do ano que vem, são mais de 500 milhões de reais com investimentos. Inclusive, uma observação, é um valor menor do que no ano anterior, 20% menor do que em 2023. Provavelmente, por causa da eleição, tem um período ali que não pode contratar serviços de obras, justamente por causa da eleição. Então, esse valor é menor. Mesmo assim, é muito relevante, impacta a vida das pessoas, como nós temos na nossa cidade, obras relevantes, como, por exemplo, a Linha Verde, como o bairro novo do Caximba. E esses orçamentos para essas áreas também estão na LOA. E, além disso, tem algumas observações de algumas áreas relevantes. Uma delas é justamente o bairro novo do Caximba, que eu tenho já conversado com o meu amigo Mauro Bobato, que mora lá perto, no Umbará, e que no orçamento do ano que vem, Bobato, a gente só tem 53 milhões. Ou seja, é um orçamento baixo em comparação com o total do projeto. Por quê? A previsão para o bairro novo do Caximba no planejamento e no orçamento seria ficar pronto ainda em 2024, finalizar a obra até o próximo ano. e dos 160 milhões inicialmente orçados para o total da obra, somente, até agora, 55 milhões foram empenhados e 27 milhões foram pagos. Ou seja, o gasto está abaixo do planejamento e do orçamento. Nós já fizemos questionamentos. Assim que eu voltei à Câmara lá em abril, maio, fizemos um questionamento específico em relação a essa obra. agora estamos, pelo meu gabinete, protocolando mais um requerimento questionando sobre o andamento da obra, porque às vezes vem aquela explicação que são as chuvas, mas as chuvas estão acontecendo agora, não é, viradora Noêmia? Mas a obra, como um todo, está, sim, atrasada. Nós já pedimos também alguns meses atrás para fazer uma visita com o engenheiro para entender detalhes da obra. Ainda não conseguimos. Estou pedindo já, inclusive reforço o pedido para o Rodrigo Ajus, da SGM, para que a gente possa fazer essa visita, se for o caso até com a Comissão de Urbanismo, com outros vereadores, porque é uma obra importante para a cidade, assim como a Linha Verde, que é uma das mais relevantes, é uma obra importante para a cidade, e nós, como vereadores, estamos fiscalizando e queremos, sim, acompanhar de perto essa obra. E aí nós não encontramos esses 113 milhões que deveria estar, essa diferença deveria estar no orçamento do próximo ano, mas não está. Tem um orçamento menor para essa obra do Caximba. outro projeto relevante, outra área importante que eu gostaria de mencionar é o Curitiba Preve. Então, no orçamento da Prefeitura, tem 3 milhões de reais para aporte no Curitiba Preve, que custa, tem um custo administrativo relevante e que não é sustentável. Nós estamos falando também desse item desde 2021, para uma carteira de 18 milhões, não se sustenta e está previsto novamente esse custo na LOA. Outra área importante são as pessoas em situação de rua. Nós conversamos, discutimos bastante aqui na Câmara e nós temos um orçamento até relevante no orçamento, vereador Tito, 22 milhões de reais no total, na faz, só para atendimento da população em situação de rua. O atendimento, o acolhimento, todos os gastos, não inclui somente aquilo que falamos da recuperação das pessoas envolvidas em álcool e drogas, que é um orçamento para as entidades que fazem esse trabalho, que nós pedimos, o secretário de Finanças veio aqui falando que teria esse orçamento, mas não está previsto na LOA um orçamento para essas entidades. Nós conseguimos destinar na comissão um pouquinho, mas, diante de tudo que precisa, é muito pouco. Então, reforçamos aqui novamente esse pedido e novamente questionamos. tem dinheiro, 22 milhões de reais, então é também um valor relevante e que ainda sim não é suficiente ou talvez poderia ser melhor aplicado para a população em situação de rua. Também temos no orçamento 60 milhões para o aporte do transporte coletivo. Outra área relevante para a cidade que as pessoas falam muito e reclamam e precisa melhorar é o transporte coletivo. dessa vez, conforme uma sugestão que fizemos lá em 2021, já está previsto esse aporte. E, para concluir, eu reitero, além de aprovar o orçamento, sim, nós votaremos favorável, concordamos com o orçamento da Prefeitura, mas fica aqui a mensagem de que nós devemos continuar fiscalizando. Não adianta só aprovar, mas tem que acompanhar a execução do orçamento ao longo do ano. e nós, como vereador, conferirmos se as demandas que nós defendemos, se as áreas, se os bairros que nós trabalhamos estão no orçamento e o dinheiro está sendo destinado da forma como deveria. Então, da nossa parte, continuaremos aqui com esse trabalho de fiscalizar e cobrar da Prefeitura pela correta aplicação dos recursos. Obrigada, senhor presidente. Ainda discutimos o projeto, a vereadora professora Josete está escrita, com a palavra da excelência. E, na sequência, o líder do PDT, Dalton Borgo. Bom dia a todos e todas. Então, retomando aqui a discussão agora da LOA, de forma mais específica, eu trago aqui algumas preocupações. Nós sempre tratamos aqui da importância das prioridades do orçamento, do investimento de recursos para o orçamento municipal, nas áreas que, no nosso entendimento, são as prioritárias. Então, nós apontamos aqui algumas áreas e fundos onde houve uma redução percentual dos valores para investimento em 2024. a primeira delas é a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O ano passado, nós tínhamos a previsão de 60 milhões de reais, aproximadamente, esse ano caiu para 57 milhões, arredondando aqui. Então, uma queda de 6%. entendemos que essa é uma pasta extremamente importante, nós temos ainda muitas famílias em situação de vulnerabilidade, era importante que o município pudesse aportar mais recursos, principalmente para os programas de acesso ao alimento. Hoje, nós temos um programa onde a família tem acesso a um valor mensal e nós acreditamos para gastar nos armazéns da família e nós acreditamos que a necessidade de ampliar o total de famílias atingidas. Ainda, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, também uma queda de 2%, pode parecer mínimo, mas é uma secretaria que já tem recursos muito limitados. E, nessa casa, nós sempre ouvemos debates acalorados acerca da segurança pública, no entanto, é sempre um debate voltado à repressão, à punição. E, raramente, se traz aqui ações do município para prevenir a violência, a criminalidade. Nossos jovens, nossas crianças e adolescentes precisam de atividades na área do esporte e lazer. Isso é fundamental, é ocupar o tempo, é ter um espaço adequado, inclusive, de aprendizagem. Nós temos teatro, música, são coisas que envolvem demais a juventude e os diversos tipos de esporte. Então, entendo que deveria se ampliar os recursos e não diminuir. Também, o que nos chamou bastante atenção foi a redução dos valores para o Fundo Municipal de Defesa Social, que caiu 37%. Nós temos assistido, no último período, as chamadas mudanças climáticas, e isso tem atingido em muito, Curitiba também, principalmente em épocas de grandes chuvas, no verão, mas agora a gente vê ao longo do ano, todo mundo acompanhou o último período de um volume de chuva que se concentra em um único dia e o que tem acontecido com as diversas famílias que estão em áreas de situação de risco. Então, o nosso entendimento também é que deveria haver um aumento e não uma redução nessa pasta. Da mesma forma, o Fundo Municipal de Criança e Adolescente também não entendemos uma queda de 31%, de 31 milhões, caiu para 22 milhões. O Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente, o vereador Pires ia conversar com ele, mas não está aqui, mas, enfim, o vereador que sempre faz uma luta nessa área, houve uma queda de 76%. Nós precisamos saber o porquê disso. um fundo que é tão importante. E ainda o Fundo Municipal do Trabalho. Hoje, infelizmente, não temos mais a Secretaria Municipal do Trabalho. Eu brinco, mas é uma brincadeira que revela uma verdade, que hoje a Secretaria do Trabalho se transformou em um puxadinho dentro da FAS. E os recursos mínimos. então, 250 mil, vejam só, 250 mil reais caiu para 50 mil. 80% de queda. O que o município está pensando? Acessar apenas recursos do governo federal? Eu acho que Curitiba tem orçamento robusto para ter uma política própria na área de trabalho e geração de emprego e renda. E a última questão que eu gostaria de mais uma vez trazer para reflexão a essa casa é a política de habitação no município. Nós já temos tratado por vários momentos aqui a importância de nós termos a criação da Secretaria Municipal de Habitação para que nós tenhamos condições de ter técnicos efetivamente, de ter um quadro de pessoas que possam pensar a política de habitação. As coabs são modelos falidos. Todos os vereadores aqui e vereadoras sabem que nós, durante o ano, votamos diversas vezes por repasse de recursos para a coab que muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, quem diria fazer política pública na área da habitação. Então, nós tínhamos 15 milhões, aproximadamente, previsto em 2023 e para 2022, 2024, nós temos 22 milhões. Ampliou um pouco? Ampliou. Mas, para uma cidade onde nós temos cerca de 400 áreas de ocupação irregular, esse é um valor muito pequeno. Infelizmente, historicamente, Curitiba só faz política de habitação, de interesse social quando existe recurso do governo federal. Da mesma forma que eu tratei de outras áreas que entendo prioritárias, áreas sociais, o mínimo que nós podemos esperar para ter uma vida digna é ter um emprego, lógico, para poder se alimentar, para poder ter a sua habitação, ter onde morar, saúde e educação. Então, se nós não garante minimamente uma política robusta na área de segurança alimentar e nutricional e também na área de habitação de interesse social, nós já estamos excluindo várias pessoas de que realmente sejam respeitadas naquilo que são seus direitos básicos. e meu tempo já está se esgotando, mas eu gostaria de fazer mais algumas observações. Nós vimos aqui o debate da vereadora em diária acerca do bairro Novo Caximba e que, a princípio, nós achamos uma proposta interessante, mas que também nós temos visto uma demora na execução desse projeto. Então, estamos acompanhando também, nesse último período de chuvas fortes, também tivemos lá várias pessoas que foram atingidas e numa situação de muita precariedade. Então, é importante que o município minimamente cumpra com o cronograma previsto para essa obra. e também, finalizando, eu acho que precisamos avançar muito mais na área de participação e controle social. Existe, eu falo a Curitiba, existem as audiências públicas, mas eu acredito que nós precisamos ainda mais adequá-las, fazer um debate que faça com que as pessoas percebam que o orçamento de Curitiba é robusto e que elas podem, sim, solicitar ações muito mais relevantes por parte do município. Então, chegam para nós aqui, não só os relatórios das audiências do município de Curitiba, como também da nossa coleta de dados e de sugestões nas regionais, a partir daquilo que é função da Comissão de Economia, Finança e Fiscalização. Mas acho que nós temos que aperfeiçoar muito ainda esse mecanismo de controle social. E acredito que o orçamento participativo, como já foi desenvolvido em vários municípios, ele é um instrumento muito mais eficaz e que fortalece a participação popular. Obrigado. Obrigado, vereadora. Professora Josete, seguimos na discussão ainda do projeto, item 3 da pauta, para discutir o vereador Dalton Borba, com a palavra, 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e, especialmente, os servidores desta casa pelo apoio incondicional e diário. Senhor presidente, eu venho aqui trazer uma preocupação que toma bastante da minha empreitada de professor, principalmente, que é o estudo da participação popular na política brasileira. eu tenho, desde que me lancei aí no mundo do magistério, eu tenho uma preocupação bastante sensível com a questão da participação popular. Não é possível falarmos de uma democracia plena sem a participação efetiva da população. É assim que se constrói um governo efetivo, um governo comprometido com a causa pública. E o que a gente percebe aqui é que esse é o projeto de lei mais importante que nós estamos votando esse ano aqui nesta casa e nós não temos aqui, isso me rende muita tristeza, nós não temos aqui o acompanhamento e a cobrança do público curitibano. Nós deveríamos ter aqui a sociedade cobrando não só desta casa, mas do poder executivo, algumas empreitadas de investimentos, de orçamento, enfim, de gastos em investimentos públicos. Eu quero me referir aqui num primeiro momento a questão do transporte público na nossa capital. Nós da comissão especial que estuda aqui o transporte público, as novas regras para o novo contrato de licitação, nós tratamos aqui, eu, vereador Erivelto, vereador jornalista Márcio Barros, nós tratamos de fazer muitas visitas em outros municípios, o vereador Márcio Barros inclusive esteve em Brasília discutindo a vereadora Jorge Aprates, tivemos um período de muito estudo, muita investigação sobre transporte público e nós constatamos que hoje, diante de um orçamento como é o de Curitiba, com uma previsão de pouco mais de 11 bilhões de reais, o custo do transporte para o cidadão curitibano hoje é de aproximadamente um bilhão por ano, ou seja, Curitiba tem praticamente hoje 10% do seu da sua arrecadação gastos em transporte em passagem de ônibus algumas capitais aliás, alguns municípios como é o caso de Calcaia na região metropolitana de Fortaleza adotam a tarifa zero e vejam os senhores veadores população de Curitiba lá o município de 400 mil habitantes o custo do transporte representa 2,4% da arrecadação do município temos outros municípios como Paranaguá que também adotam o tarifa zero com pouco mais de 3,5% da pasta dos transportes no orçamento do município Maricá no Rio de Janeiro com um orçamento similar a pergunta que não quer calar é porque é que Curitiba tem quase 10% porque que o nosso transporte alcança essa casa inaceitável de 10% da arrecadação do município do tamanho de Curitiba a resposta presume-se do conhecimento de todos mas é uma resposta que nem sempre se pode falar e é uma resposta que falada pode constranger o poder público e esse parlamento por isso eu chamo a atenção da população para a cobrança a população acha que é barato pagar 6 reais para ir 6 para voltar do seu trabalho a população acha que esse é um custo que é normal a população acha que a conta de um direito social que está dentro da construção da república como atividade essencial do estado essa conta tem que vir no bolso do trabalhador é para isso que eu chamo a atenção senhores vereadores quando a construção fala em direito fundamental social de um serviço essencial essa conta do bolso do trabalhador curitibano eu não preciso dizer que muitas autoridades públicas como é o caso desta casa vamos cortar a própria carne aqui tem carro pago pelo dinheiro público tem gasolina paga pelo dinheiro público para prestar serviços por município está errado isso não esse veículo essa gasolina está sendo usada para prestação de serviços à sociedade curitibana muito bem mas se aqueles que prestam serviço tem direito a esse carro por que a população que produz impostos essa arrecadação que o município está levantando de 11 bilhões quem está levantando produzindo essa riqueza é o povo de Curitiba mas para além de pagar 11 bilhões para os cofres públicos por ano ainda paga a conta do ônibus mais um bilhão que não aparece então é preciso pensar outro aspecto que eu quero levantar diz respeito à educação que é uma área que é cara para muitos vereadores aqui a professora Josete que também é muito envolvida com isso mas a questão é com uma arrecadação de 11,3 bi será que nós precisaríamos adotar a política que foi adotada com os centros de educação infantil para pagar 200 dias letivos e jogando o resto da conta nas costas do próprio centro de educação infantil quer dizer o centro de educação infantil trabalha 365 dias por ano com todos os custos para manter sua estrutura funcionando aí o poder público vai lá e paga 200 dias que conta que é essa? vereador Indiara que gosta de comparar o poder público com a empresa privada que tipo de empresa funciona assim? que tipo de conta do poder público funciona desse jeito? e nós estamos falando aqui da preparação de crianças essa casa aprovou senhor presidente com unanimidade o plano municipal da primeira infância onde é que está o compromisso do poder público em garantir o pleno desenvolvimento da criança principalmente o 2 0 aos 6 anos de idade que é a área que é a idade a faixa etária de maior produção intelectual de desenvolvimento pessoal o que nós fazemos é dificultar a vida dos centros de educação infantil que tem que trabalhar pela misericórdia de Deus porque tem que correr atrás do prejuízo fazendo bingo organizando bingo organizando festinha café almoço para a comunidade para arrecadar dinheiro isso é uma agressão isso é um engodo e depois Curitiba se diz uma capital que é um exemplo para o país exemplo exatamente do que? cadê o investimento vereadora Tânia? cadê o investimento com a segurança das nossas crianças nas escolas? onde é que está um projeto de inteligência para a gente detectar violência nas escolas? então o meu recado vem aqui para a comunidade de Curitiba para o cidadão como diz a vereadora Indiara a vereadora Amália para o pagador de impostos dessa cidade que nós precisamos fiscalizar participar cobrar é preciso não é possível que a gente tenha uma conta de um bilhão anual de transporte quando no resto do país essa conta não passa de dois três quatro por cento do orçamento é preciso sim que a gente se comprometa porque não existe nenhum tipo de negócio que prospere sem a fiscalização do dono do poder meu pai sempre me ensinou que engorda o gado no pasto é o olho do dono é preciso cuidar muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Dalton Borba ainda na discussão do projeto o próximo vereador inscrito líder do governo Tico Kuzma com a palavra dez minutos senhor presidente vereadores e vereadoras estamos aqui para discutir encaminhar e votar a lei orçamentária para o ano de 2024 e além de falarmos sobre o texto base elaborado pela prefeitura também vamos deliberar as 921 emendas da LOA propostas pelos vereadores e pela comissão de economia então os vereadores já falaram a parte técnica velador Serginho do Poço sobre esse orçamento de 12,9 bilhões para 2024 e resultando no orçamento líquido de 11,3 bilhões esse crescimento de 11% em relação ao orçamento do ano passado conforme a própria justificativa no projeto isso se deve ou foi considerado levando em conta os índices oficiais do nosso país e também levando em conta se essa grande fase que vive o estado do Paraná essa fase de crescimento que é diferente senhor presidente de outros estados então considerando essa boa fase do nosso estado os índices oficiais a feitura propõe esse orçamento com uma proposta de 11% em relação ao ano passado importante ressaltar sempre que como foi explicado aqui a receita própria do município está em torno de 60% do orçamento livre e eu acho que é importante destacar ressaltar o vereador Sergio do Poço já falou aqui mas eu quero saudar a Daniela Regina que é a superintendente da Secretaria do Orçamento e Planejamento de Finanças assim saudar todos os servidores do município de Curitiba que colaboram com a projeção do orçamento e também todos que fazem parte do orçamento então todos aqueles que a partir de 1º de janeiro do ano que vem vão estar trabalhando se debruçando em cima daquilo que está previsto no orçamento para que tudo aquilo que foi projetado seja executado então aqui a saudação a todos os servidores da Prefeitura de Curitiba e também uma saudação especial aos servidores da Câmara especial da Secretaria de Finanças e da Imprensa que acompanham diretamente esse trabalho que é realizado desde que o projeto chegou aqui enviado pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel toda essa dedicação em cima do projeto essa divulgação para que haja participação da sociedade na Comissão de Economia esse empenho em passar orientações para os vereadores sobre a apresentação de emenda e a dedicação até o último dia em especial a Comissão de Finanças os servidores da Comissão de Finanças que ficaram até 10 horas da noite ainda orientando os vereadores e assessores sobre a apresentação de emendas é importante ressaltar que tudo aquilo que está no orçamento tem condições de ser realizado tem condições orçamentárias e condições técnicas de ser realizado pelo município o orçamento hoje como falou a vereadora professora Josete antigamente era uma obra de ficção hoje o orçamento é uma realidade e como falei tem condições de ser realizado tudo aquilo que está previsto no orçamento é cada vez maior a participação das pessoas na consulta pública aqui destaco o Fala Curitiba que é realizado pela prefeitura em parceria com o IMAP que é o Instituto Municipal de Administração Pública que foi desenhado e foi pensado pela gestão do prefeito Rafael Grech o presidente do IMAP falou nessa tribuna na semana passada que quando a gestão assumiu ia para uma audiência pública e as pessoas não acreditavam mais em consulta pública ao orçamento municipal ah não mas eu já participei e isso não vai ser realizado então o Fala Curitiba resgatou essa confiança das pessoas nas consultas públicas em especial no orçamento esse ano tivemos 15 mil participações 1.500 online 13.500 no Fala Curitiba Móvel que também o Fala Curitiba Móvel conta com a participação importante dos gestores das regionais de Curitiba então o desdobramento dessas ações do Fala Curitiba é possibilitou um cardápio um cardápio com 1.371 ações decididas em reuniões nos bairros pela população então nessa fase mais de 2.700 pessoas também votaram nas prioridades da cidade esse ano pela primeira vez o número de participações pelo site também superou o registrado por meio dos formulários impressos então aqui destacar que 10 ações foram escolhidas em cada regional pela população no Fala Curitiba e essas ações estão previstas no orçamento municipal do ano que vem então são 10 ações em cada regional totalizando 100 ações escolhidas pela população sempre buscando a prefeitura passar pelas pessoas a importância de se pensar no coletivo e não apenas no individual porque nem tudo aquilo que é pedido individualmente repercute no bem comum então a prefeitura trabalha também nesse sentido de conceitizar as pessoas sobre esse geral então vereadores também é importante falar sobre as emendas da Câmara Municipal que foram trabalhadas em conjunto pelos vereadores 921 emendas trabalhada trabalhadas em conjuntos temos três emendas que são dos executivos uma do colegiado que é da comissão de economia ligadas às sugestões populares e 775 emendas parlamentares de individual além de 133 emendas coletivas então emendas no geral que atende hospitais do SUS que atende o hospital do idoso que é da FAES também emendas para proteção animal ONGs que trabalham dos mais diversos públicos como diabetes crianças transplantes de medula óssea idosos também investimentos no esporte esse ano a grande novidade é o Fundo Municipal do Esporte lei aprovada nesta casa pelos vereadores pelas vereadoras muito bem é é sancionada pelo prefeito em exercício na época o nosso presidente Marcelo Fachinelo então esse ano no ano que vem é teremos uma grande soma de recursos ao Fundo Municipal de Esporte também então vereadores é importante falar também é do do pensar em conjunto sobre as emendas do presidente desta casa juntamente com esse líder com a liderança da oposição em tratativas com o governo municipal através da Secretaria Municipal o secretário Luiz Fernando Jamuro e também o Rodrigo Ajus em que conseguimos fazer um equilíbrio daquilo que estava previsto juntamente com o equilíbrio das contas também aqui da Câmara Municipal e conseguimos fazer com que as emendas dos vereadores se ampliassem para esse ano totalizando recursos em emendas individuais de livre escolhas mas também de emendas coletivas e aqui destinadas à Secretaria Municipal do Ambiente para manutenção e implantação recuperação de parques e praças nas cidades então o orçamento previsto para o ano que vem esse é um grande destaque é um orçamento de 2 milhões 768 mil e vai receber mais 15 milhões e 200 mil essa área tão importante na nossa cidade que nós gostamos e a população gosta vereador Bruno Pessuti de ver a cidade bem cuidada como é o praxe da gestão do prefeito Rafael Greca a área de parques e praças receberá mais 15 milhões e 200 ou seja quintuplicando o valor previsto inicialmente e também para o ecocidadão esse importante trabalho de gestão ambiental e também social que é realizado pela prefeitura que os vereadores também possibilitaram emendas coletivas de 3,8 milhões de reais somando-se aos 16 milhões 439 mil já colocados no orçamento pela prefeitura então a proposta da prefeitura e dos vereadores que aceitaram então com a colaboração dos vereadores a prefeitura vai poder ampliar as associações que fazem parte do ecocidadão de 40 para 45 associações então vereadores nesse sentido eu quero aqui mais uma vez parabenizar esse avanço que temos na cidade de Curitiba e dizer assim que esse orçamento é votado com muita democracia com a participação dos vereadores e das vereadoras tanto é que não temos nenhuma emenda fora daquelas emendas que foram acordadas entre esta casa pelo presidente e o executivo obrigado vereador tico cusma encerrada a sua discussão próximo vereador inscrito para discutir vereador bruno pesut com a palavra 10 minutos obrigado senhor presidente de maneira bastante breve como é de costume nós temos que defender esse orçamento de 2024 esse orçamento ele é muito importante não só pelo valor mas porque será o ano onde a cidade de Curitiba terá a linha verde concluída isso é uma grande conquista do município pois ao longo dos últimos anos onde essa obra a maior obra de infraestrutura viária urbana em andamento no Brasil ela finalmente virador turim da farmácia estará concluída para que a população de Curitiba e da região metropolitana desfrute desses investimentos oriundos muitas vezes claro do esforço de cada um dos cidadãos curitibanos que pagam seus impostos mas também da capacidade de gestão da prefeitura nesses últimos anos que venceu as barreiras da burocracia a burocracia que muitas vezes vereador Dalton é importante mas atrasa porque as empresas abandonam as obras e é necessário fazer outra licitação outros processos que demoram dias meses mas finalmente nós temos que comemorar além de outros tantos investimentos desse condomínio urbano que é a cidade de Curitiba onde até estão gravando agora senhor presidente mudou a voz esse condomínio urbano e é sempre importante ressaltar a cidade vereadora Josete é um condomínio urbano que atende não só o cidadão na questão social os mais desassistidos mas também promove inclusão promove educação saúde educação novamente nos níveis fundamentais e também infraestrutura urbana a cidade está investindo milhares milhões de reais no novo Inter 2 vereador Euler vereador Euler novos tubos a mudança do conceito da estação tubo para uma estação prismática coisa que nós já defendíamos aqui em 2013 devido a eficiência energética eficiência de capacidade dentro dessas estações uma obra que vai reduzir o tempo do percurso onde mais de 30 mil 80 mil pessoas por dia usam esse ônibus vereador Cidinho atual obras que estão acontecendo obras que visam instalar painéis fotovoltaicos nos terminais de ônibus da cidade painéis fotovoltaicos assim como a pirâmide solar da Caximba que fazem a cidade de Curitiba ser ainda mais a cidade mais sustentável da América Latina programas como das 400 mil árvores quem sabe ano que vem 500 mil árvores plantadas na gestão para reduzir o aquecimento global que nós temos na cidade e as mudanças climáticas são reais e tem afetado diariamente cada uma das pessoas que aqui moram e vivem na última quinta-feira da semana passada em apenas um dia choveu 140 milímetros de água isso significa que cada metro quadrado da cidade recebeu 140 litros de água uma vaga de carro estacionada que tem aproximadamente 10 metros quadrados naquela área foram 1400 litros de água e a cidade se mostrou resistente óbvio tivemos problemas mas se nós compararmos com uma cidade como Dubai referência às vezes em urbanidade talvez ou em recursos em orçamento por se tratar de uma cidade extremamente rica uma cidade de estado basicamente aquela cidade que fica no deserto também teve uma chuva recentemente e a Lagou a Curitiba falando novamente de Curitiba nós estamos fazendo investimentos nos últimos anos e a prova disso foi a votação que fizemos semana passada para mais um parque na cidade investimentos importantes que não só irão contemplar a paisagem urbana mas principalmente a drenagem urbana fazendo com que os parques façam aquilo para o qual foram projetados armazenar água da chuva evitando que outras populações mais abaixo do rio sejam prejudicadas vereador Vanione que chega nesse momento no plenário sabe do investimento que a cidade faz na cultura e nos próximos dias quem sabe votaremos aqui na cidade a nova lei da cultura fazendo com que a cidade avance ainda mais avance ainda mais sendo referência não só no rock no carnaval no pagode nas músicas sertanejas no teatro no balé em todas as suas apresentações esse que reflete agora nas apresentações artísticas no maior natal gratuito de todo o Brasil e por que que ele é o maior natal gratuito de todo o Brasil porque os os turistas vêm de todos os lugares do Brasil para conhecer e acompanhar essa cidade que avança e com certeza é uma das melhores cidades do Brasil para se viver quem sabe até mesmo uma das melhores do mundo mas o orçamento municipal é a prova que nós precisamos sempre buscar melhorias melhorias essas que esse parlamento estará aqui para discutir e votar muito obrigado a todos uma boa votação obrigado vereador Bruno Pessuti encerrada a discussão do projeto passamos a votação do projeto ressalvada as emendas pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto item 3 da pauta não há inscritos para encaminhamento do voto passamos então a votação vereadores e vereadoras no painel registrem os seus votos no projeto encerrada a votação 32 vereadores e vereadoras registraram seus votos vamos ao resultado da votação 32 votos sim nenhum voto não nenhuma abstenção aprovado o projeto o projeto